Tentei te esquecer, não deu. Aí galera do Sem Censura, beleza? Aqui é o Mato Grosso. Parabéns pela audiência, pelo sucesso de vocês. E também parabéns por estar entrevistando hoje o meu amigo Cleiton Aguiar. Talvez vocês não saibam, mas o meu amigo Cleiton Aguiar começou sua carreira como cantor. E ele canta muito bem e sabe tudo de música. Só que hoje é um grande empresário e está aí com vocês dando a sua entrevista. Parabéns, Cleiton. Sucesso sempre pra você, porque você merece. Você é um batalhador, é um cara que veio do nada e veio crescendo. E olha onde você chegou, Cleiton. Parabéns, Sem Censura. Parabéns, meu amigo Cleiton Aguiar. Um forte abraço do Mato Grosso. Os turcos nós.